Olá, meu nome é Angela Yanath e você está no meu canal Só no Quintal. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje eu vim apresentar esse livro fantástico, que foi o livro de outubro da TAG Livros, da TAG Experiências Literárias, e que foi uma curadoria da Shimamanda Ligosi Adich. A Shimamanda é uma pessoa que eu sou super fã, e sou atrás dos outros livros que eu ainda não li, e já fiz resenha aqui do Hibisco Roxo e Sejamos Todos Feministas. Inclusive, disse a vocês que Sejamos Todos Feministas é um livro Obrigatório e também Como Criar Crianças Feministas, é um vídeo obrigatório para saber como que a Shimamanda faz o desdobramento das ideias dela nos romances que ela escreve. Digamos assim, uma leitura introdutória, que é bastante interessante. Esse livro de curadoria, é claro que a curadoria tem muito a ver com o livro indicado, tem muito a ver com a pessoa, ou o momento da pessoa, a história da pessoa que indica. Nós ficamos sabendo agora que a Shimamanda teve seu primeiro bebê, e foi totalmente fora do espetáculo, da civilização do espetáculo, ela foi muito discreta, e as pessoas só descobriram que ela tinha tido um bebê porque ela recusou a bebida alcoólica num evento e disse estar de resguardo. Então, ela de resguardo não ia beber porque ela estava amamentando. E as pessoas, nossa, então, ela acabou de ter filho, sim. E ela guardou esse segredo e trouxe a maternidade dela para um nível de normalidade, longe da sociedade do espetáculo. E ela vai e oferece um livro de uma pessoa maravilhosa chamada Buki Emequenta. Emequenta é essa escritora nigeriana também que faleceu agora em janeiro. E as alegrias da maternidade, ela é um título bastante irônico porque a maternidade, aqui no caso, ela não faz tantas alegrias assim. Aliás, eu gostaria de saber se a maternidade realmente traz tantas alegrias como as pessoas prospectam nela. Será que ela tem esse retorno na medida em que as pessoas projetam? Vamos pensar isso. Esse livro não foi lançado no Brasil ainda, então ele é um oferecimento da TAG Livros para os seus associados. E é uma edição linda, 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 linda. Aqui ele tem uma árvore genealógica e embaixo o relevo, onde a nossa protagonista, no ego, ela tem, então, sete filhos de cinco gestações. E ela tem duas gestações duplas, que são meninas, são gêmeas. O primeiro filho dela, tem spoiler, tá, gente? O primeiro filho dela que morre e o último filho também. Então, o que eu pude perceber desse livro? Eu tenho, assim, muitas marcações, não sei se está dando para você ver aqui, eu fiz bastante marcações, mas eu não gostaria de me ater exatamente a essas marcações, porque senão vai ser aquela coisa de fazer a resenha crítica, que é o resumo comentado criticamente. Não, eu gostaria de dar as minhas percepções sobre a leitura desse livro. Eu gostei bastante de saber mais sobre a Nigéria e também sobre a tribo onde ela vive, que é uma coisa culturalmente bastante, como é que eu vou dizer para vocês, é chocante, né? Porque, assim, existe esse choque cultural quando a gente toma conhecimento de uma cultura que é muito divergente da nossa, o choque cultural é inevitável, né? Então, as mulheres, aquelas submissões e nessa cultura a mulher, ela só tem valor se ela tem filhos, se ela não tem filhos, ela não é uma mulher de verdade, né? Então, nós vamos ver a protagonista sendo muito, mas muito grata ao marido que ela não escolheu, escolheram para ela, porque o primeiro casamento dela foi devolvida exatamente porque não conseguia ter filhos. Então, esse marido que não era exatamente o que ela estava esperando, mas que foi o pai de seus filhos. Esse marido deu filhos a ela, então fez com que ela se sentisse mulher. Bom, e eu me lembro do meu irmão uma vez dizendo uma frase que me marcou bastante. A natureza do filho é ingratidão. E isso ficou, assim, reverberando na minha cabeça durante muito tempo. E eu pensando, será que é isso mesmo? Será que os filhos, eles são, a natureza deles é ingratidão? E aqui nesse livro, ele só consolidou essa ideia para mim, né? Porque ela, apesar de tudo que ela fez pelos filhos, ela não teve uma resposta para tanta coisa que ela passou. Imagina que a nossa protagonista aqui, ela não tem mãe, né? Ela foi criada sem a mãe. E quem é que foi a força dela, a esperança e para quem ela dedicou, assim, quem era o suporte emocional? O pai. Então, foi uma coisa muito bacana porque esse pai, ele fez as vias da mãe, né? E como ela havia nascido de uma relação de amor, né? Então, ela foi uma filha muito querida, uma filha muito respeitada, uma filha protegida, né? Com todas as dificuldades. Essa filha que soube ser mãe, pra mim ela soube ser mãe e muito, e muito, ela não teve mãe, mas ela teve a sua ancoragem em um homem. Não foi exatamente numa mulher. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi ver como o amor pelo marido, ele foi crescendo à medida do companheirismo e nunca houve entre eles um amor de paixão, né? Aquela paixão, aquela coisa avassaladora, aquela coisa que tira do prumo. Mas um amor que é a gratidão por aquilo que se traz pra vida, né? Não foi o marido que ela escolheu, escolheram pra ela, não era o marido que ela sonhava. Mas você vê assim, né? Os ciúmes que ela tinha, o cuidado quando ela se esforçava, o quanto ela era grata. E o quanto ela segurou a onda, né? Com esses filhos, numas situações, assim, de extrema necessidade. Umas situações extremadas mesmo. Como ela passou dificuldade com tudo, né? Então, esse livro, ele me tocou bastante, porque ele me fez ver o meu papel de filha, né? Me fez pensar no meu papel de filha, o quanto eu sou grata aos sacrifícios que meus pais fizeram. Porque sim, eles fizeram muitos sacrifícios pra que eu chegasse aonde eu cheguei, né? Embora tenha um errado comigo também, mas os sacrifícios são inegáveis. E o quanto eu, como mãe, tô esperando respostas pra os sacrifícios que eu fiz, né? Será que eu tenho o direito de ficar esperando? Ou quando a gente lança os filhos no mundo, a gente os lança pra que eles tenham as suas histórias e se construam, né? Hoje, eu me vejo, assim, em relação ao meu filho, um porto seguro, né? Eu pretendo que ele seja o mais desgarrado de mim possível, né? Que ele saiba viver sem mim. Mas que ele saiba que eu tô aqui à disposição sempre que ele precisar. A qualquer momento, a qualquer hora, eu tô à disposição dele. Então, que ele cresça, que ele se lance no mundo, que ele se construa, sabendo que ele tem um lugar pra ele voltar sempre, porque eu vou estar sempre aqui de braços abertos pra ele quando ele quiser e quando ele precisar. Então, eu acho que esse é o papel da mãe, né? É o papel daquela pessoa que lança o filho no mundo, mas sabendo que aquele filho não é seu, né? E eu acho que ela teve esse choque quando ela ficou sabendo, assim, que o filho não era dela, né? E os filhos partiram. E o quanto ela se sentiu sozinha, apesar de ter tido tantos filhos. Então, aquela história de quem tem um, não tem nenhum. A gente não tem filho nenhum, a gente coloca os filhos no mundo, né? E são pessoas que precisam ser respeitadas e precisam construir as suas histórias. Eu não sei se é uma coisa bacana, porque a nossa cultura também pede isso, que os filhos tomem conta dos pais. Eu não acho que os filhos tenham que cuidar dos seus pais. Eu acho que os pais têm que se cuidar, né? E que os filhos têm que se cuidar deles mesmos. Que as pessoas precisem se cuidar e que todos se cuidem, mas que ninguém carregue nas costas as responsabilidades do cuidado. Porque isso é uma forma de destruir um pouco a relação, né? Quando você tem peso do outro para você carregar, eu acho que é muito difícil você ter nesse mesmo espaço o amor. Acho que o amor precisa ser uma coisa mais desprendida. E se houver a necessidade do cuidado, que venha sem o peso da demanda da existência. que vem apenas porque você quer cuidar. Somente isso. E não a obrigação. Então, pelo menos eu penso na minha vida toda, não sendo um fardo para o meu filho e projetando o meu futuro para não ser um fardo para ele. Então, assim, provendo, criando um patrimônio, ou criando alguma coisa que possa me manter até o último dia da minha vida, sem que isso seja um peso na existência do meu filho. Ainda mais porque ele é único, né? Ele tem um irmãozinho, mas é só por parte de pai, não é por parte de mãe, foi o único filho que eu tive. Então, eu não acho que eu tenha que ser um peso para ele na existência dele. Eu acho que ele tem que tocar a vidinha dele e não ter que me carregar, né? Então, principalmente isso. Mas essa heroína do livro, né? E dá para ver por que a Chimamanda escolheu esse livro belíssimo, né? Gente, esse livro é espetacular. Por que ela escolheu esse livro? Porque talvez a alegria da maternidade não seja exatamente esperar que os filhos sejam para a gente motivo de alegria, felicidade, etc. Mas a alegria da maternidade é ser mãe e somente isso. Conseguimos ser mãe, conseguimos gerar e isso tem que ser uma coisa alegre. Agora, o que o filho vai trazer para a gente, isso é uma outra história, né? Eu acho que a decepção, ela diminui muito em função da expectativa que você coloca. Quando você não coloca a expectativa no filho, por que você vai se decepcionar e vai ficar se torturando se aquilo não vier? Deixe seu filho ser a pessoa que ele pode ser. E isso é uma grande coisa que você pode fazer por ele. Isso é uma demonstração de amor. É permitir que ele seja aquilo que ele quer ou aquilo que ele pode ser. E não aquilo que você quer ser. Então, essa minha heroína, ela soube ser mãe, porque ela, inclusive, se resignou, mesmo que todos os valores da cultura dela mostrassem que os filhos precisam cuidar dos pais e que a vida de pais, etc., é só de sacrifício. Imagina uma mulher analfabeta, né? Passando muita dificuldade e tem uma cena aqui em que o filho não é bem quiso. Estou numa festinha de criança, ele chega em casa, ele está chorando, ele passa a mão no rosto cheio de lama e sujo. O filho quase morre de fome, de nanição. E ela está ali firme e tentando impulsionar e tentando colocar para frente. Então, eu acho que é isso. A maternidade é isso, né? É materno, né? Materno significa o quê? É péssimo, para mim, né? É péssimo o terno, é afeto. Materno é péssimo afeto. Então, assim, acho que não é exatamente aquilo que a gente espera, não. Eu acho que a gente tem que reconstruir e desconstruir e reconstruir o que é ser mãe, né? Ser mãe é quando a gente quer gerar. Agora, o que a gente gerou, isso já é uma outra história. Então, essa, gente, é a minha perspectiva desse livro fantástico que eu espero que seja lançado aqui no Brasil por alguma editora e que os leitores da Teg, os assinantes da Teg Experiências Literárias tenham lido esse livro aqui, tenham se apaixonado, assim como eu me apaixonei, porque foi um livro que eu devorei. Achei maravilhoso, achei fantástico. Um livro muito bonito. E que me fez ver tanto o meu papel de mãe quanto o meu papel de filha em relação aos meus pais e o meu papel de mãe em relação ao meu filho. Então, eu espero que isso continue, esse livro continue dentro de mim, provocando muitas reflexões. Então, beijo pra vocês. Tchau, até a próxima. Valeu, gente, obrigada.